Desestruturação familiar é uma das principais causas da violência, segundo estudantes. As informações são de um estudo feito em 1 milhão e 200 mil redações do Enem. As drogas, a perda de valores religiosos, éticos e a ausência do planejamento familiar também foram destacados como motivos do problema. Com base em dados como esse, a deputada Ângela Águida Portela idealizou o programa Sou Mais, Fortalecendo Laços, Construindo Cidadania, que pretende trabalhar na prevenção, atendimento e promoção. Fortalecendo Laços e Construindo Cidadania veio com a necessidade que nós, na convivência com as pessoas, vamos observando de fortalecer a família, de estimular as pessoas a valorizar as relações interpessoais, a ser mais proativo diante da sociedade que está inserido, ser mais participativo, ser mais comprometido, fazer voluntariado, ser solidário, enfim, querer ser mais, querer fazer a diferença. E nós precisamos trabalhar esse fortalecimento dos valores, enfim, aquilo que valoriza nós enquanto pessoa, enquanto ser humano. Participaram do lançamento do projeto várias autoridades da área da infância, adolescência e família. O desembargador Mauro Campelo já foi juiz da vara da infância e afirma que esse tipo de iniciativa vai ajudar muito a sociedade. Todo trabalho da infância, ela depende do trabalho da família. Não existe criança abandonada sem não ter uma família estruturada e abandonada. Então nós devemos, vamos dizer assim, atacar essas duas frentes, não só o problema da criança em si, mas com as causas que geralmente estão na família. Então criar um programa que vai atender as famílias no nosso estado, na nossa cidade, é fundamental a importância. A estruturação familiar faz com que as crianças estejam nas escolas, que as crianças estejam em cursos profissionalizantes, em atividades esportivas, e automaticamente transformando num cidadão. E é isso, a importância da família nesse papel de construção da cidadania. A deputada Leny Rodrigues colocou à disposição do projeto os profissionais que trabalham no Centro Humanitário de Apoio à Mulher. A coordenação do projeto Sou Mais, da deputada Ângela Agda, vai poder contar com a nossa colaboração dos profissionais do CHAMI, da Procuradoria Especial da Mulher, porque nós temos pessoas que já têm uma certa experiência, uma expertise nessa área, e a deputada Ângela Agda vai poder contar com todo o nosso apoio. Exatamente porque fortalece todos esses projetos da Assembleia Legislativa. A primeira ação do programa vai ser no dia 30 deste mês em Rorainópolis. Uma roda de conversa com 50 estudantes vai ser realizada com o tema Identidade. É isso que nós estamos apostando, que cada pessoa receba de forma bem clara esse sentimento, essa informação que internalize que ela pode fazer a diferença, que ela não precisa ficar esperando cair do céu, que ela pode ser a transformação. E diante dessa informação, que ela se aproprie e que ela possa realmente querer fazer a diferença. Obrigada. Obrigada. Obrigada.